Hora do recado do telespectador DDD3399111443 Quero cumprimentar efusivamente o Valber que está hoje no áudio comigo, né Valber? Muito bem! Hã? Ele não pode usar buzina? Ô Valber, Gabigol já mandou mensagem ali, viu? Te cumprimentando, falou que você tá muito bem É, usou o gato? Ó, tá bem! Então significa que quem tá na mensagem é o Panterinha Senhor Jesus nos guarde Nosso Deus! Quem tá no GC? Nosso Deus! O ventilador? O ventilador tá no GC? Panterinha tá na mensagem Ô Panterinha, cuidado que você vai colocar aqui, hein? É, alô Saulinho, sua equipe tá toda aqui Misericórdia DDD3399111443 Boa tarde, Nico Bom, já não errou o Nico, Panterinha Tá de parabéns, né? Meu nome é Marina Manda um abraço pro meu pai e minha mãe Em Belo Oriente O nome dele é João Messias E ela é Dona Penha Dona Penha e o seu João Messias Lá em Belo Oriente Tamo junto A minha filha, a Rafaela Ama você Manda um beijo pra ela Sou de Patinga, Cananzinho Rafaela Beijo pro seu time Lá em Patinga No domingão lá Próxima Boa tarde, Nico Graças a Deus Tá tudo certinho Pô, Panterinha Adoro o seu programa Você é nota mil Sou o Jânio Beatriz Calixto Do bairro Atalaia De GV Ó o Valver, rapaz É Deus abençoe sempre Sua vida e de sua equipe Tamo junto, Jânio É, a equipe tá meio mudadinha Hoje aqui Mas tá dando certo Papai do céu tá abençoando Oi para o melhor apresentador Da TV brasileira Foi você que escreveu isso Foi não, Panterinha? É Queria que você desse os parabéns Para uma pessoa Muito especial pra mim Minha irmã Ediane Que está fazendo aniversário hoje Que Deus possa abençoar sua vida Grandiosamente em todos os sentidos Um grande abraço Te amamos muito Nico Você é Um trilhão Te curto de montão Eliane do Altino Barbosa em Teor Beijo pro seu Eliane No Altino Barbosa Próxima Boa tarde pra você, Nico Seu programa é nota mil Manda um feliz aniversário Pra minha esposa Que fez aniversário ontem Não perdemos o seu programa nunca O nome dela é Mônica Gomes Uma companheira que amo muito Meu nome é Carlos Marques De Timóteo Tamo junto Tá homenageada a esposa Completou aniversário ontem A dona Mônica Oi, sou Cleone De Itamarandiba Bairro São Geral Nico Oi Quando estou trabalhando Assisto vocês na hora do almoço Fiz uma cirurgia Há um mês Estou de repouso Por isso agora vejo o programa Completo aí Eu não queria que você tivesse feito cirurgia Pra isso, né? Mas você está em repouso Recupere o quanto antes Mas você pode também assistir Na fanpage No facebook Dá pra assistir até no site do DRD agora É, o jornal está passando lá, fi Eu e Sauli Nós estão demais Um abraço pra todos vocês Que são demais Ok, esse Panterinha? Um abraço pra todos vocês Que são demais Ou melhor Nota mil Alô, Pantera Dá uma olhada pra essa mão aqui Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Tô joia Hoje a mensagem vai pra minha irmã Marcilene Do bairro Otinópolis Diz A Cirlei Ou é Cirlei Marcilene No seu aniversário Quero lhe agradecer Por ser uma irmã maravilhosa Amiga e confidente Que a vida lhe sorria sempre Que você alcance todos os seus sonhos Feliz aniversário, minha irmã Em seu dia especial Desejo que cada momento Seja mágico E replete felicidade É isso que é irmã Eu tenho quatro irmãs E três irmãos Eles podiam sermos confidentes Na hora das minhas dívidas, né? Faz um pix aí, meus irmãos Alô, Felícios de Moura Oi, Nico, lindão Sou mesmo? Lindão, que ela falou Oi, Nico Oi, Nico, lindão Lê pra mim Não tô conseguindo ler aquele pedaço Lá, só o comecinho Oi, Nico Lindão É aí Boa tarde, boa tarde Sexta foi aniversário da minha avó Maria Gostaria que eu mandasse um abraço pra ela Que é sua fã Sou a Dalila Do bairro Vila Mariana Um abraço Dalila, um beijo pra você E um beijo pra sua vovó Vovó Maria Obrigado pelo lindão Você tem Deixa eu falar, rapaz Você tem bom gosto E você enxerga bem É isso mesmo Quem usa óculos, rapaz Enxerga bem demais Boa tarde, Nico É o Fabrício aí, ó Rei do gado Manda um abraço pra Nanuco Bairro Vila Nova Que Deus abençoe a nossa semana Fabrício Vieira É o rei do gado Próxima Boa tarde, boa tarde, Nico Tudo bem? Tudo jóia Sou a Eunice de Teoflotone Centro Gostaria que você mandasse um balanço pra nós, por favor Vou mandar agora Ó pro Centro Teoflotone Balança, Teoflotone O BG está cada vez melhor Graças a Deus Graças a Deus Parabéns a toda a equipe A você Como apresentador Nota mil, obrigado Eu vi o O Buqueque Júnior conversando hoje Com a pessoa aí Pra aumentar meu salário Que conversa é essa, Júnior? Hã? Diz que ele tava assim Tem que aumentar, chefe Tu não sei o quê Não Tem que dar uns 400 Hã? Aumentar trabalho? Que trabalho? Que sábado e domingo Sábado é a dona Tessa, rapaz Não, não Eu vi o Júnior falando Um negócio de dinheiro lá Não, 400% É isso mesmo, chefe Merece Eu não sei o que ele tá falando, né? Alô, Júnior Capadinha meia aí Próxima Olá, Nico Boa tarde Olha o Marciano aí Eu sou o Marciano do Bom Jardim Patinga Olha ele aí Ontem foi aniversário do Adalto Meu amigo Manda parabéns pra ele Parabéns, Adalto Olha o Marciano Tá na área Esse é fera É amigo do Marroquino Olá, Nico Passando aqui pra deixar O meu boa tarde Dizer que sou sempre ligadinho no BG Um abraço Néa de Itambacuri A Néa não me abandona não A Néa tá sempre aqui A Itambacuri tá firme com a gente aqui